A Segunda Guerra Mundial deixou uma cicatriz sobre a raça humana para sempre. A Segunda Guerra Mundial supostamente tirou a vida de mais ou menos 11 a 12 milhões de pessoas. Não se trata de quem fez isso. Nós, como seres humanos, é isso que temos feito, infelizmente, até o momento. Mas o que estamos procurando não virá sob a forma de bombas. Não tem nenhum bang bang acontecendo aqui. Isso está acontecendo silenciosamente. Qualquer cientista responsável no mundo está dizendo que até 2045 estaremos produzindo 40% menos alimentos no planeta. E nossa população será de 9,2 bilhões de pessoas. Se continuar assim, a Segunda Guerra Mundial parecerá algo pequeno. Porque 40% de redução de alimentos significa que, calcula-se que em seis meses, cerca de 1,5 a 1,7 bilhões de pessoas poderão morrer. A Segunda Guerra Mundial A Segunda Guerra Mundial Mudanças climáticas, segurança alimentar, segurança nutricional, qualidade da água, renovação da água, biodiversidade, apropriação da terra, estabilidade política, saúde pública, bem-estar, paz, prosperidade, o solo é a base de tudo isso. O solo é uma entidade básica da qual toda a vida terrestre depende. De todos os alimentos que são consumidos pelo homem, 95% vem do solo. Cerca de 95% de todos os antibióticos ingeridos por humanos e animais são provenientes do solo. Portanto, o solo e a vida evoluíram juntos. Não há solo sem vida e não há vida sem solo. Em um punhado de solo existem mais de 5 a 7 bilhões de organismos. E da mesma forma como nosso corpo funciona, os alimentos que consumimos, na realidade, nós não podemos digerir tudo sozinhos. Não temos as enzimas e as propriedades alcalinas necessárias para digerir isso completamente. É somente por causa dos micróbios intestinais que lá existem que nós digerimos os alimentos. O mesmo acontece com todas as plantas e árvores. Elas não conseguem tirar os nutrientes do solo sozinhas. Elas precisam da ajuda dos micro-organismos. Bactérias do bem, fungos do bem, protozoários, nematóides, micro-artrópodes, minhocas. Todos esses organismos são necessários para ter um solo bom e saudável, para que a sua planta obtenha o equilíbrio de tudo o que ela precisa, a cada segundo, todos os dias. Os primeiros 38 centímetros, 30 a 38 centímetros de solo, é responsável por 87% da vida no planeta, incluindo você e eu. E que, hoje em dia, nós usamos máquinas que estão roçando quase 30 a 36 centímetros de profundidade, deixando o solo exposto ao sol. Isso é como se nós tirássemos a casca da nossa pele e ficássemos ao sol, sabe? Você está gritando? É exatamente isso que a Terra está fazendo? A Terra está gritando, mas ninguém está ouvindo? Ela é simplesmente arada e deixada exposta, matando toda a atividade microbiana? Veja, neste momento, os organismos aqui, o único alimento que eles podem comer é de conteúdo orgânico? De onde vem o conteúdo orgânico? Aqui você está vendo todas essas folhas, folhas secas, caindo? Não vamos pegá-las nem varrê-las? Vamos deixá-las assim? Elas se tornarão parte do solo? É apenas o resíduo verde das árvores e outros, seja grama ou arbusto, seja o que for, ou os resíduos animais que podem colocar de volta o conteúdo orgânico no solo? Em um solo agrícola normal, o conteúdo orgânico mínimo deve estar entre 3% a 6%. O mínimo é 3%? Esse 3% é uma espécie de limite em que se tem diversidade suficiente nos tipos de alimentos que estão presentes, de forma que todo o conjunto de micro-organismos necessários sejam capazes de realizar seus trabalhos. Na maior parte do mundo ocidental, nós temos destruído tantas espécies de diferentes grupos funcionais que estamos à beira de não conseguirmos voltar disso. Mais de 62% do solo da Índia tem um conteúdo orgânico inferior a 0,5%. Em todo o sul da Europa, o conteúdo orgânico do solo é de apenas 1% ou abaixo disso. Mais de 50% da camada do solo cultivável em todos os Estados Unidos já não existe. Você ouviu falar de dinossauros em extinção, dodos em extinção, mas este é um problema de extinção do solo? Veja, isso é... isso é areia. Se você acrescentar conteúdo orgânico suficiente nela, ela se transformará em um solo rico. Da mesma forma, se você tirar todo o conteúdo orgânico do solo, ele se transformará em areia, então isso é chamado de desertificação do mundo. Os solos agrícolas do mundo estão se transformando em areia ou estão se transformando em deserto em grande parte do mundo porque não há conteúdo orgânico? Neste momento, o solo que nós estamos usando não é da nossa geração? Nós estamos usando o solo da criança que ainda vai nascer? Não temos o direito de fazer isso? Porque o solo não é a propriedade nossa? É um legado que chegou até nós e é um legado que devemos deixar para os que ficarão solo vivo porque uma vez que não há riqueza no solo, não há como haver riqueza na vida. Neste momento, as estatísticas das Nações Unidas relatam que nós teremos solo agrícola, talvez por somente outras 80 a 100 colheitas. Isso significa que se trata de uma questão de 40 a 50 anos. Depois disso, pode haver uma grave escassez de alimentos e conseguir uma terra orgânica rica ou solo se tornará a base das batalhas e guerras neste planeta. As pessoas falam sobre armas de destruição em massa, bombas e mísseis nucleares e coisas assim. Sim, o que aconteceu em Hiroshima e Nagasaki é imperdoável. Sim, nós esquecemos que uma das maiores armas de destruição em massa é a fome. A desnutrição, a pobreza, a inexistência de um ambiente saudável. Mesmo hoje no mundo, ocorrem de 16 a 17 mortes por fome a cada minuto. E isso, meu amigo, é uma arma de destruição em massa. Agora, nós tínhamos, em dezembro de 2019, tínhamos 619 milhões de pessoas em todo o mundo em estado de fome. Desse total, 40 milhões estavam nos Estados Unidos. Portanto, em todos os lugares, não apenas em Timbuktu ou em uma parte na Índia, em outro lugar, até mesmo nos Estados Unidos. Eu estava conversando com o diretor do Programa Mundial de Alimentos da ONU, que é dos Estados Unidos. Ele disse que, por volta de 2035, poderá haver uma severa escassez de alimentos em Chicago, na região de Illinois, porque as condições do solo se esgotaram tanto que isso poderá facilmente acontecer. Foram previstas guerras civis por volta de 2035, 2040. Eles estão prevendo muitas, muitas guerras civis dentro dos países. Porque nem todo mundo em determinados países terá comida. Portanto, naturalmente, haverá brigas. 40% a menos de comida na Índia significa que 40% das pessoas não terão comida. Você acha que elas irão simplesmente passar fome e ficar sentadas num canto? Não, elas farão coisas que você nem pode imaginar. Você tem de entender que as civilizações humanas inteiras foram construídas somente por causa de fogo que arde no estômago para satisfazer isso? O mesmo fogo que construiu as civilizações humanas pode queimar e colocar tudo abaixo? Caso ele não seja apagado, não subestime isso. Desde 1990, tiveram cerca de 30 guerras na África. Dessas guerras, 27 foram travadas com o objetivo de adquirir solo fértil nas grandes revoluções do mundo. A Revolução Russa dos Bolcheviques de 1917 foi principalmente por pão. Até mesmo seu slogan era Paz, terra e pão. Esse foi o slogan da Revolução Russa. A escassez de alimentos na França foi o principal gatilho para a Revolução Francesa. O que aconteceu na China, sabe, a chamada Revolução Cultural, também foi devida às repetidas crises de fome em todo o país. E uma vez que não há pão nas ruas, facilmente acende-se o pavio. Se você quer paz, todos devem ter pão, proteína, comida. Não há paz se não houver comida. É simples assim. O solo é a parte mais negligenciada do meio ambiente humano. Solos degradados significam perda e desperdício dos alimentos em potencial hoje e sempre. Um ser humano, como outros animais, requer uma dieta bastante complexa e com muitos nutrientes. E esses nutrientes, nós obtemos através de nossos alimentos e isso essencialmente depende dos solos. Os solos ricos em nutrientes e minerais são uma condição prévia para uma dieta saudável. Há uma ligação direta entre a qualidade do solo em termos de nutrientes e a qualidade da dieta em termos do que comemos. porém, isso não é bem compreendido por muitas pessoas. Você tem que colocar nutrientes no solo. Nitrogênio, fósforo, micronutriente, cálcio, magnésio e potássio. A matéria orgânica ou o conteúdo que é a dosagem de minerais deve ser devolvida ao solo de uma forma ou de outra para que o solo seja produtivo. O solo produz palha, grãos, raízes. Acho que se as pessoas pegarem os grãos e devolverem as raízes e a palha de volta para o solo, para que o solo receba a sua parte da produção, isso é uma boa coisa. Se você tirar a palha, então a terra não recebe nada. Assim, progressivamente, o solo está sendo degradado, empobrecido, desprovido dos elementos essenciais. Isso é o que chamamos de degradação da saúde do solo. E quando o solo está degradado, as pessoas que vivem nele também se tornam progressivamente infelizes. O esgotamento do solo nos Estados Unidos levou a uma queda de 21% da vitamina A em todas as frutas, vegetais e tudo mais que você come, uma queda de 30% da vitamina C, uma queda de 37% nos níveis de ferro, uma queda de 27% nos níveis de cálcio. As coisas que todos vocês hoje em dia acham ser muito saudáveis, como comer saladas e outras coisas, desde o início do século XX, o nível de nutrientes que tinha e o que eles têm hoje restou apenas 10%, 90% abaixo do que era no início do século XX. O Centro de Controle de Doenças, que está desempenhando um papel significativo nesta ocasião da COVID, diz que todos os norte-americanos são deficientes em potássio. 90% dos norte-americanos têm deficiência de vitamina E, 70% têm deficiência de vitamina K, 52% não têm magnésio suficiente, 43% não têm vitamina A suficiente, 40% não têm vitamina C suficiente, e isso na nação mais próspera. Isso significa simplesmente que os alimentos que você está comendo não têm nutrientes suficientes, mesmo que você coma bastante, porque o solo foi destruído a este ponto. Um problema sério que o mundo está enfrentando neste momento é que por volta de 2030 está previsto que 1,6 bilhões de pessoas migrarão. Desse total, 0,9 bilhões de pessoas virão da África. Veja, quando as pessoas migram de forma não planejada, as coisas pelas quais elas passam são inacreditáveis. Especialmente mulheres e crianças, o que elas passam durante a migração não planejada, para onde elas estão sendo arrastadas, por todo tipo de situações desconhecidas, o que acontece com elas é inacreditável. Ninguém deveria passar por isso. Todas as jovens mulheres, tipo entre 14 e 18 anos de idade, estão sendo seriamente exploradas. A expectativa é que, na Índia, cerca de 220 milhões de pessoas se mudem para os centros urbanos nos próximos 8 a 10 anos. Me diga, na sua cidade, você teria lugar para mais 20 a 30 milhões de pessoas a mais? Isso acontecerá em grande escala no mundo todo? Sim, há refugiados por causa do solo. Sim, há refugiados por razões climáticas. Sim, há refugiados em situação de seca. E esses refugiados vão e batem a porta de outras pessoas. A fronteira no sul dos Estados Unidos é um bom exemplo. As pessoas que se atiram ao Mediterrâneo, sem saberem se vão chegar do outro lado ou não, é um bom exemplo. Porque a terra na qual eles cresceram não tem condições de sustentá-los e as suas necessidades básicas. No final, a solução consiste em garantir que o solo possa sustentá-los. Há uma ligação muito forte entre a degradação do solo e as questões globais. Por exemplo, as mudanças climáticas. Portanto, a civilização atual, eu a chamo de civilização do carbono. Tudo o que nós fazemos está baseado em carbono. Carbono à base dos combustíveis fósseis. E com isso, nós esgotamos também o carbono não apenas dos combustíveis fósseis, mas também do solo. A maior quantidade de carbono sempre esteve no solo. Mas agora, muito dele está na atmosfera, onde não deveria estar. Se ele entra na atmosfera, tal como você já ouviu falar do aquecimento global e das mudanças climáticas, todos esses impactos acontecem, mas quase 40% disso está acontecendo simplesmente porque o solo é largado e exposto. Por isso, o principal contribuinte é a agricultura ou as terras a céu aberto. O mesmo solo que teria retirado dióxido de carbono e metano da atmosfera está agora emitindo simplesmente porque nós estamos deixando ele a céu aberto e sem vida e sem atividade microbiana. Quando a temperatura média global passa de zero para um, isso é uma grande coisa. Se passa de um para dois, é uma coisa massiva. Se vai além de dois, estamos em uma zona de desastre. Estamos agora a caminho de um aquecimento de 3 graus Celsius e estamos fazendo isso em um piscar de olhos. Quero dizer, é apenas esse extraordinário aumento exponencial da temperatura na Terra. Eu acho que se nós pegarmos o dióxido de carbono da atmosfera através das plantas e o colocarmos de volta no solo e o mantivermos lá, então tiramos o carbono da atmosfera e tornamos o aquecimento global um problema menos grave. A parte brasileira da floresta amazônica, de acordo com a mais recente ciência, deixou de ser um reservatório de carbono por milhares de anos, um dos mais importantes reservatórios de carbono do planeta Terra para ser agora uma fonte de carbono. Portanto, ela já ultrapassou e está liberando mais carbono do que está consumindo. Assim, o solo se tornou, sabe, algo ainda mais importante, até mesmo existencial. Veja, todo o processo de vida neste planeta é a base de carbono. Portanto, o mesmo vale para uma folha de grama, o mesmo vale para o coqueiro, o mesmo vale para todas as outras criaturas deste planeta, essencialmente o carbono. De onde vem todo esse carbono? O grande milagre no planeta, no processo de evolução da criação neste planeta, é a fotossíntese, uma quantidade ilimitada de energia que vem do Sol. Usando isto, o carbono atmosférico é absorvido e passa por toda uma série de processos por meio de milhões de vidas microbianas e é armazenado no solo. O que é armazenado desta forma, passando por três a quatro ciclos de micróbios? Isto é armazenado por, no mínimo, até mil anos. Nós nos tornamos uma força geológica de mudança. Corremos o risco de desestabilizar não apenas os ecossistemas locais e as condições de vidas locais, mas o planeta inteiro. As Nações Unidas dizem que só nos restam 60 anos de solo agrícola. Portanto, dentro de 50 anos, haverá uma grave crise alimentar no planeta. A fome em massa pode ser inevitável? Eu sei. As pessoas sempre dizem que temos apenas mais de 60 anos de agricultura pela frente. Sim, mas foi dez anos atrás que fizemos essa declaração. Estamos com 50, pessoal. O solo é uma entidade viva. Ele tem muitos organismos. E quando esses organismos são mortos, o solo deixa de ser saudável. O solo não está mais vivo. O solo não pode criar os serviços ecossistêmicos. Quando o solo morre, todo o resto morre com ele, inclusive nós. Se começarmos a corrigir isso agora, em 15 a 25 anos, poderemos realizar um nível razoável de correção. Podemos nos afastar da beira do abismo onde estamos. Mas se você o deixar por mais 30 a 40 anos e depois tentar recuperá-lo, levará de 150 a 200 anos para que o solo se regenere. Portanto, não se trata apenas de apresentar um quadro, não se trata apenas de apresentar um quadro tenebroso de tudo. Este é um momento de responsabilidade que nós, como seres humanos, se você se posicionar agora mesmo, podemos dar a volta por cima. O solo é a própria base da biologia e da vida humana. Mas também sabemos que não podemos destruir a natureza para alimentar a humanidade, pois isso ameaçaria a estabilidade do planeta, ou seja, o suporte de vida para todos os seres humanos e todas as espécies na Terra. Portanto, agora precisamos ser cuidadores do solo. Como o custo da ação é muito mais baixo do que o custo da inação, de ter que lidar com a degradação do solo e da terra, mas isso não é algo que os agricultores individualmente possam fazer. Tem que haver uma grande iniciativa regional, se não global. Este esgotamento do solo aconteceu porque não recolocamos o conteúdo orgânico no solo de onde estamos tirando. Portanto, estamos vendo como conseguir estabelecer uma política em 192 países para fazer disso a norma que se você possui terras agrícolas, no mínimo 3 a 6% de conteúdo orgânico deve estar lá, por lei. Inicialmente por recomendação, depois por incentivos e depois por lei, por lei obrigatória. Isso tem que acontecer. Se não estiver na lei, então não sabemos o que eles farão amanhã. Foi isso que fizemos, não foi? Da geração anterior até esta geração e uma geração nós a arruinamos, porque não existia lei. Se houvesse uma lei, o conteúdo orgânico deveria estar contido lá, nós o teríamos mantido dessa forma. Portanto, antes de tudo, é trazer a lei. Para estabelecer a lei, o que é necessário? Isto é uma democracia? Isto é? As pessoas são o poder? É o poder das pessoas? Isso é o que significa? Portanto, há duas coisas muito poderosas em suas mãos neste momento. Uma é seu voto, a outra é seu microfone. Olá? Isso quer dizer sua voz. Portanto, isto é importante. As pessoas do mundo têm que falar e dizer estamos prontos para soluções a longo prazo? Estamos prontos para um compromisso a longo prazo? Estamos prontos para um longo caminho? Estamos dispostos a pagar o preço pelo bem-estar das gerações? É por isso que este movimento Salve o Solo não se trata de ação, mas sim de trazer mudanças políticas. Como parte disto, eu tenho 65 anos e estou percorrendo 30 mil quilômetros por 24 nações para ativar o apoio dos cidadãos? Estamos tentando conseguir que cerca de 3 a 3,5 bilhões de pessoas falem sobre o solo durante esses 100 dias. A partir de 21 de março, 100 dias, queremos que o mundo inteiro fale sobre o solo. temos a ONCCD como nossa parceira. Também assinamos um acordo com o Programa Mundial de Alimentação e os cientistas da FAO e de outras organizações estão trabalhando conosco. O Fórum Econômico Mundial está muito conosco. A maioria dos governos aderiram. Chefes de Estado farão coro com esta jornada. Neste momento, é isso que estou tentando criar, que se 3,5 bilhões de pessoas se expressem, isto é, 60% do eleitorado? Se 60% do eleitorado falar, não há governo que ignore isso em um governo democraticamente estabelecido? Cada um de vocês deve alcançar o maior número possível de pessoas para fazer com que isso aconteça? Muitos líderes e influenciadores globais já estão participando do movimento? Seja parte disso e vamos fazer acontecer? Por minha parte, as muito as I can contribui. E o movimento que você está se levantando, eu não posso esperar mais de Deus a bênção do que. Essa campanha é tão importante. Vamos salvar o soil. Do seu parto. Save o soil. E a nossa plana de futuro dependa de isso. Save o soil, meu amigo. Save o soil. Let's make isso acontecer. Antigua e Barbuda é parte da Sabe Soil mission. A família do que você fizer, é por isso que somos felizes de MOU. A ciência e a filosofia que abastam o pensamento do movimento é tremendos. Save o soil, let's make it happen. Save o soil. We know o que precisamos fazer, então, let's make it happen. Let's make it happen. Let's make it happen. Let's make it happen. Let's make this happen. Let's make it happen. Let's make Let's make it happen. Let's make it happen. Let's make it happen.